Exatamente, falar do nosso futebol, falar do Atlético, né, Lucas Rocha, que treinou hoje pela manhã. Você tá aí na redação incomodando os caras. Exatamente, Kelly. Um abraço pra você, Mauro, pra você, seu tonto, ET. O Atlético Paraná se treinou nessa manhã no CT do Caju e se prepara para a viagem de hoje à tarde, às 4h45. Deixa o CT do Caju rumo ao aeroporto Afonso Pena e viaja pra Porto Alegre, onde enfrenta às 11 horas da manhã de domingo o Grêmio. Nós acompanhamos o treinamento de hoje e, claro, um jogo difícil pro Grêmio, a preparação é total. Mas o Atlético Paranaense tem armas castelhanas para essa partida, olha só. Ele ainda não entende muito bem o português. Só que o chileno sabe o que quer aqui no Atlético Paranaense. E eu acho que aqui, em comparação com o Chile, o futebol é mais táctico. Em Chile se corre muito mais e aqui se joga mais com o balão. Mas eu acho que esses partidos não me custaram muito adotar. Quem tem a ganhar com isso é o torcedor atleticano. Com o gringo em campo, o aproveitamento do furacão é de 100%. Estevam Pavês jogou apenas quatro partidas pelo Atlético Paranaense até agora. Coincidência ou não, exatamente as quatro vitórias no Campeonato Brasileiro em sequência. Dessa vez, o confronto é contra o Grêmio, em Porto Alegre. Mas para o técnico Fabiano Soares, mesmo se tratando do vice-líder, não é um confronto mais difícil que as últimas quatro partidas. O Grêmio é tão forte como o Palmeiras, como o Vasco, como o Bahia. Sinceramente, jogar lá na Arena do Palmeiras, eu acho que é bastante complicado. Eu acho que, sinceramente, ganhamos por méritos. E o Grêmio será outra grande que vamos enfrentar, tentando superá-los. Será que Pavês vai Alacantia? Como é que está o time do Atlético para jogar? Será que vai, Lucas? Vai sim, eu acredito que vai, pelo que o técnico Fabiano Soares conversou com a gente. Vamos passar a escalação do Atlético Paranaense. Olha só na tela para vocês. O goleiro é o Everton, camisa número um, Gustavo Cascardo, lateral direito, Wanderson. E aí a gente colocou o Thiago Heleno, mas pode colocar uma baita dúvida aí, porque o Thiago Heleno não treinou hoje de manhã e provavelmente joguem Wanderson e Paulo André. Fabrício na esquerda, o Pavês, que a gente estava conversando no meio campo junto com Matheus Rossetto e Guilherme lá na frente. Nicão, Lucas Fernandes e Ribamar, o Atlético quer se vingar depois de três derrotas, somente neste ano, para a equipe Gaúche. Beleza. Olha lá atrás, passando a mamãe futura, a Patrícia Cavalari. É. Beleza, obrigado, Lucas. Daqui a pouco você volta aqui, tá?